E nós estamos atentos aos desobramentos do rompimento da barragem de Pedro Alexandre na Bahia. Nesse momento, moradores em Coronel Jansá, onde a cidade já está praticamente toda ela alagada, Coronel Jansá e Pedro Alexandre ficam no estado da Bahia. Os moradores de Pedro, aliás, de Coronel Jansá estão aflitos, estão angustiados, porque as águas da barragem que rompeu podem chegar a 120 casas lá em Coronel Jansá. Daxá, boa noite para o senhor. Como é que está a situação em Coronel Jansá? Boa noite, Dilma. Boa noite, telespectadores. A situação está sob controle no momento. O volume de água está aumentando, muitas casas inundadas, mas a gente conseguiu antecipar e tirar as pessoas das zonas afetadas. e levaram-se para as escolas municipais, onde estão dando toda a assistência com cozinheiro, com o compadre com médicos, enfermeiros, suprimentos, para amenizar até mais ou menos umas 500 pessoas desabregadas. Prefeito, quantas casas podem ser atingidas pelas águas da barragem que estão indo exatamente para a Coronel Jansá? Mais ou menos umas 150. Cento e? 150. Cento e cinquenta. E o senhor já conseguiu desabrigar todas as cento e cinquenta famílias? Já, estão todas nas escolas municipais. Independente, então, dessas águas que podem invadir Coronel Jansá, como está a situação de Coronel Jansá sem essas águas que chegam a qualquer momento? Olha, as águas já chegaram. Na verdade, já tem vários bairros inundados. Meu Deus. As águas estão chegando mais, mas a gente, onde tinha risco, nós já retiramos as pessoas das áreas de risco e levamos para os prédios públicos, os municipais, e hoje estão dando toda a assistência. Ou seja, as águas já chegaram e continuam chegando? Isso. As águas já chegaram há mais ou menos umas duas horas atrás e ainda estão chegando.